Kelsinho Mota, em 1970, um dia me procurou, falando, Ivan, falam muito de você, dizem que você é um excelente compositor e que você tem músicas interessantes e que a Elis ouviu falar de você também, meu Deus do céu, quase caí duro, e ela queria conhecer algumas coisas da tua música, meu Deus do céu, fiz uma fita com as sete, logo, né, mandei assim tudo que eu tinha de melhor, e meu parceiro na época era o Ronaldo Monteiro de Souza, mandamos essa fita, e onde continha Madalena, e ela se encantou com Madalena, e mandou um recado através do Nelsinho Mota, que Madalena tinha sido escolhida e que ela tinha muito interesse em gravar no próximo disco dela, que queria me conhecer pessoalmente, foi um outro choque, assim, meu Deus do céu, que eu, então, foi, foi, quer dizer, o Roberto Nescau, que na época era o produtor, era o diretor artístico da Philips, hoje, depois Poligrânico, Universal, né, e muito, e amigo pessoal dela conseguiu combinar junto com o Nelsinho esse encontro, e eu fui a primeira vez na casa dela, morava ali na Linha Maia, foi um encontro, assim, que eu quase não falava, só escutava, ela me tratou maravilhosamente bem, e recebeu, assim, braços abertos, foi muito carinhosa comigo, percebeu que eu estava em estado de choque, né, digamos assim, entre aspas, e foi muito cuidadosa, né, que às vezes essas pessoas, é bacana isso, porque a Elis tinha esse cuidado, ela quando percebia, né, que ela tinha esses cuidadinhos, né, quando se percebia que as pessoas estavam, gostavam dela e estavam em estado de choque, né, então, pediu para eu sentar ao piano, tocar a Madalena, e estava lá o maestro dela, o pianista, e foi, assim, um encontro em que eu basicamente escutei a Elis falar e as outras pessoas falarem, a única coisa que eu, a única coisa que saiu da minha voz foi eu cantar a Madalena, tocando no piano, mostrando para ela. Muito bem, foi uma noite inesquecível, inesquecível para a minha vida. E aí depois teve um outro encontro, foi marcado um segundo encontro, e que nesse eu resolvi levar meu parceiro, que era o Ronaldo Monteiro, para ela conhecer o Letrista, e que teve uma história muito engraçada, porque nessa época ela estava às turras com o marido, que era o Ronaldo Bosco, e estavam brigados, exatamente brigados, e quando nós chegamos, eu e o Ronaldo Monteiro, batemos a porta, veio a empregada, a empregada nos recebeu, e perguntou quem era. Aí eu falei assim, olha, diz que é o Ivan e o Ronaldo. Ela, eu acho que quando você fala Ivan e o Ronaldo, eu acho que ela não ouviu o Ivan e foi lá dentro dizer que era o Ronaldo. Aí ela lá pensou que era o Ronaldo Bosco, e já veio lá de baixo, já soltando os piores impropérios, dizendo que aquele não sei o que, aquele cara não vai entrar na casa dela, que já veio baixando o nível lá de baixo, e a gente escutando aqui. E ela dizendo, esse cara, não sei, e esse cara para cá, e esse cara para lá. E aí eu olhava a cara do Ronaldo e falava, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz na outra? Eu não gostei, porque ela não gostou, achando que era com a gente. E quando chegou na hora, que ela viu que era a gente, ela chegou e deu uma bronca na empregada, e falou, tá maluca? Aí nos tratou maravilhosamente, a gente entrou na época. Aí foi outra noite, foi outra noite agradável, em que eu também falei nada, falei muito pouco, e fiquei escutando as histórias que ela contava, e foi uma noite muito agradável. Ensinei, inclusive, foi no dia que eu ensinei como tocar mesmo a música do pianista. Música 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 Música